Bom dia, boa tarde ou boa noite Hoje o nosso curso de Excel traz um assunto interessantíssimo Que é a proteção de planilhas do Excel A gente muitas vezes tem uma planilha e quer deixar ela protegida para que ninguém mexa Inadvertidamente e cause estragos a planilha Ou até mesmo se a gente for enviar uma planilha para outra pessoa E essa pessoa tiver um e-mail sendo acessado por uma outra pessoa que possa mexer na planilha Então a gente pode criar uma senha e passar essa senha para essa outra pessoa de uma forma secreta E essa pessoa precisa saber a senha e ela abrir também lá em seu computador É muito fácil fazer isso e vamos aqui um exemplo bastante fácil Eu tenho aqui uma planilha e aqui com os dados que eu possuo Só que eu não quero que ninguém mexa nesses dados aqui Então o que é que eu faço? Eu protejo Como fazer isso? Eu venho aqui embaixo onde está escrito o nome da planilha Que eu coloquei aqui Multiplicação de matrizes Clico com o botão direito e mando proteger planilha Automaticamente o Excel me dá aqui um guia Proteger planilha E diz proteger a planilha e o conteúdo das células bloqueadas Porque o Excel deixa as células bloqueadas todas elas Só que a gente pensa que elas estão desbloqueadas Mas o padrão dela é de bloqueio E aqui tem uma série de coisas que podem ser vistas Mais adiante vamos dizer o que são essas coisas em outra aula Certo? Vários Então aqui ele pede uma senha para desproteger vocês Se eu der essa senha Depois somente eu vou saber a outra pessoa a quem eu der a senha Que ela vai poder utilizar o Excel E cuidado, não esqueçam a senha Porque o Excel não tem aquele modo de recuperação de senha Perfeito? Vamos colocar uma senha aqui Curso Excel Certo? Curso Excel Estou ok Perfeito? Aí ele pede Reinsira a senha para prosseguir De novo digito Curso Excel Do MP Aí pessoal Ela está aqui a planilha Certo? Protegida Eu tentei digitar uma coisa aqui e não consegui Vim para cá Vou tentar mudar esse número 5 para o número 9 Digito 9 Não consigo Então ficou protegida Eu posso salvar a planilha Certo? E vou sair da planilha Perfeito? E no outro dia Eu volto a trabalhar com a planilha Eu vou lá para o meu menuzinho De início no meu Explorer Perfeito? Observe onde está a minha planilha Perfeitamente Clico nela E a partir daí eu abro a planilha Perfeito? Vamos fazer Está aqui Curso Excel Proteger planilhas do Excel Vou abrir Perfeito? Abrei Aí venho aqui Eu queria alterar o 7 Por um 8 Não aceitou Como fazer? Então Eu vou aqui Lá embaixo Multiplicação de matriz no nome Clico no botão direito E digo Desproteger planilha Mas não é só dizer isso Nós temos que colocar a senha Porque o Excel sabe que há uma senha Senha Curso Excel Dou ok Vamos supor que eu errei a senha Dou enter Olha A senha fornecida não está correta Verifique se a tecla caps lock Está desativada Certifique-se de que eu uso De maiúsculo está correto Dou ok Vamos de novo Clico no botão direito Desse proteger planilha E coloco Curso Excel Dou enter Opa Ele abriu Então eu posso vir aqui e mudar Olha aqui Aqui era um 5 Eu vou mudar por um 7 Ele aceitou Então eu posso o que? Gravar a planilha Mas antes de sair Eu lembro Rapaz Eu preciso proteger Então você vem aqui Faz o mesmo esquema Proteger planilha Coloca uma senha Depois você salva a planilha Sai E no próximo dia você entra E novamente tem que colocar a senha Para poder acessar os tais Grato pela atenção Continue a ver nossas aulas Mande seus comentários Avaliem nosso canal Grato pela atenção Mais uma vez Até a próxima